A camisa mais pesada do Grêmio, o torcedor sabe, é a 7, a de Renato. Quem a usa hoje é Luan, jogador com perfil de camisa 10. A 10 no tricolor já foi, recentemente, do maestro pifador Douglas. Foi com ela às costas que ele levantou taças. A camisa 10 do Grêmio agora está sem dono. Candidatos? Temos alguns. Candidato número 1, Walter Montoya. O meia argentino chegou com pompa em Porto Alegre, mas ainda não está pronto fisicamente. O próprio Renato já falou. O Montoya é um jogador que chegou bem abaixo das condições físicas. Então, é um jogador também que está há algum tempo parado. E a gente tem que tomar cuidado para não colocar um jogador em campo por vários aspectos. ele sofrer uma lesão, daqui a pouco ele não render. E as pessoas já terem uma posição, uma opinião sobre o jogador que, de repente, não é aquela. Candidato número 2, Jean-Pierre. Jovem, 20 anos, cria da base e que usou a camisa nos dois primeiros jogos do gauchão. Considerado como uma das grandes joias da arena hoje em dia. No currículo, quatro gols marcados no elenco profissional. Neste ano, já deu passe para gol. Esse ano as coisas já vão ser diferentes, as responsabilidades aumentaram por tudo que a gente conseguiu demonstrar. Então, isso também é a gente ficar feliz porque é o fruto do nosso trabalho. O candidato número 3 corre por fora. Marinho usou a 10 contra o Juventude e mandou bem. E será que tem mais alguém nessa briga? Sinceramente, pelo que eu conheço, a parceria, eu dava a minha camisa 10 para o Maicon. Hoje à noite, o 10 não vai ser o Maicon, não. Aliás, a gente não sabe. A escalação ainda é um mistério. O próprio Michel, porém, deu uma pista. A gente tem que jogar. A gente já paga para jogar. Sabe que é difícil, às vezes, jogar três jogos na semana. Tem que ter o cuidado também com as lesões, a gente vindo da pré-temporada. Mas, como eu falei, o grupo todo já está à disposição do Renato. Para saber mesmo, só hoje à noite. Quem vai ser o Camisa 10? E quem vão ser os outros 10 que vão a campo? E quem vai ser o Camisa 10? 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 Obrigado.